As 13 horas e 15 minutos do dia 5 de outubro de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença online da deputada Dani Balbi e os demais deputados disseram, e deputados disseram que irão entrar online, dou por aberto os trabalhos da oitava reunião ordinária com as seguintes oitivas. Sr. Guilherme Ziliane Carnelos, que é hoje presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, e o Sr. André Luiz Nicoliti, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, antes de começarmos as oitivas, é importante dizer que a data de hoje é fundamental para a democracia brasileira. Estamos completando hoje, no dia 5 de outubro de 2023, exatos 35 anos da Constituição Federal Brasileira. Importante dizer que a Constituição é de 1988 e é fruto de um processo de redemocratização do nosso país e o fim do período de 21 anos da ditadura militar, que ocorreu de 1964 a 1985. A Constituição Federal Brasileira é a atual Carta Magna e está no seu sétimo texto constitucional. Importante dizer que nós que celebramos a democracia e esses 35 anos da Constituição Brasileira revela a importância das casas legislativas e de todos os poderes funcionarem de maneira independente, mas não só isso, funcionarem também de maneira a agraciar e reconhecer e valorizar a Constituição Brasileira, a Constituição do nosso Brasil, a maior carta magna do nosso país. Então, não poderia deixar de fazer esse assento exatamente no dia de hoje, onde temos situações muito delicadas no âmbito da política, no âmbito de situações com relação à violência no Estado do Rio de Janeiro. E quero aqui já deixar de pronto a minha solidariedade à senhora Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo nosso partido PSOL no Congresso Nacional e que teve aí o seu irmão morto quando veio ao Rio de Janeiro com outros amigos médicos ortopedistas e, quando se confraternizavam na Barra da Tijuca, num quiosque da Barra da Tijuca, foram executados fatalmente. Então, tiveram ali quatro pessoas atingidas, três delas morreram e uma delas é exatamente o irmão da deputada Sâmia Bonfim. Então, fica aqui a nossa solidariedade, o nosso pedido reiteradamente ao governador do Estado que empenhe esforços para que as investigações sejam isentas, mas que tenham uma celeridade tão importante e fundamental na responsabilização dos autores desse crime bárbaro. Então, deputada Sâmia Bonfim, deputado Glauber Braga, tenho a nossa solidariedade e respeito nesse momento de dor e os demais familiares dos outros médicos atingidos nessa situação tão aviltante à nossa própria democracia. Então, que as investigações sejam conclusivas e tragam aí a responsabilização dos autores. Bom, feita essa fala inicial, eu convido o senhor Guilherme Ziliane Carnelos, advogado criminal, sócio do escritório Raal, né, Carnelos e Vargas do Amaral Advogados, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2003, especialista e mestre em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD, tendo feito parte de duas gestões da diretoria, além de ter exercido a coordenação da litigância e estratégia estratégica da organização. E é associado fundador do Innocence Project Brasil. Quero agradecer ao senhor Guilherme a disponibilidade em contribuir com esta CPI, uma CPI que se dá no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, diante de situações preocupantes, de equívocos nos processos, mas agora a gente gira essa CPI num momento fundamental também para o sistema de justiça, para que a gente possa compreender quais são os passo a passo, para que pessoas não sejam reconhecidas de maneira equivocada por uma fotografia, e que isso seja utilizado como um único elemento de prova para a prisão e possível condenação dessas pessoas. Então, eu agradeço demais ao senhor Guilherme por ter se disponibilizado a contribuir com esta CPI. O senhor dispõe de 15 minutos iniciais para fazer a sua explanação e logo após vejo que o deputado Júlio Rocha também já está online, nós faremos as perguntas que acharmos necessárias. Muito obrigada, senhor Guilherme. Perfeito. Muito boa tarde, senhora presidente. Muito boa tarde, senhora deputada Dani Balbi, senhor deputado Júlio Rocha e os demais. Já deixo aqui meus cumprimentos aos demais deputados que vierem a nos acompanhar hoje nos trabalhos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o espaço de poder estar aqui, porque para o IDDD é uma grande oportunidade de trazer as questões que são tão sensíveis do sistema de justiça criminal e que muito afligem o IDDD. Quem é o IDDD? O IDDD é uma organização não governamental que surgiu a partir do idealismo de um grupo de advogados criminais no ano 2000. Eu estava lá como estagiário na época, então acompanhei o IDDD desde o seu nascimento, para discutir justamente a fragilidade de qualquer pessoa frente ao Estado. E isso no sistema de justiça criminal tem um poder muito grande. O IDDD começou até fazendo um trabalho assistencial nos lugares onde a defensoria... Na época nem existia defensoria ainda em São Paulo, então na época em que a Procuradoria de Assistência Judiciária não dava conta. E depois a gente chegou à conclusão de que nós somos muito pequenos para pretender fazer assistência judiciária, mas que nós podemos tentar sensibilizar o país agindo na base, na raiz do problema. E, em relação ao tema, o processo penal do Brasil, de uma forma generalizada, sofre de uma questão muito séria, que é o desaparelhamento das instituições de forma generalizada para lidar com as investigações criminais. Existe falta de investimento na atividade policial, falta de investimento na estrutura da atividade policial, do que é necessário para que o policial faça uma investigação de qualidade. E, nesse sentido, quando falta estrutura, quando falta acesso à tecnologia, a investigação criminal fica muito atrelada às provas que chamamos de provas dependentes da memória. provas dependentes da memória com as quais também se contentam o Ministério Público e o Poder Judiciário. Porque existe uma falta de estrutura, mas, às vezes, também, eu devo dizer, aqui é meu papel dizer, às vezes existe um certo comodismo com esse tipo de prova. O Ministério Público aceita, por exemplo, o reconhecimento fotográfico como prova única para iniciar um processo contra uma pessoa e o Poder Judiciário também aceita essa prova única como esteio necessário a uma condenação criminal. E, daí, para isso, a jurisprudência acaba se protegendo, trazendo alguns termos e algumas falas que não explicam, que não resolvem o problema. Por exemplo, a vítima não teria motivos para mentir, ela nem conhecia o réu, ela reconheceu sem titubear, ela não hesitou. Só que isso não explica o grande problema da memória humana. A memória humana não é um filme, não é uma caixa, não é uma prateleira onde livros estáticos estão colocados ali e se abre o armário para se acessar a informação. A memória humana é dinâmica e ela muda conforme as influências externas. Então, uma vítima, quando ela é confrontada com um fato criminoso, quando uma vítima de um roubo, por exemplo, sob a pontaria de uma arma, essa vítima tem a tendência a querer achar um culpado. Então, quando ela chega em uma delegacia de polícia e um policial fala assim tem um rapaz roubando bastante aqui na região, não é esse aqui? A vítima aprende que aquela pessoa é o autor do crime, porque a nossa memória é sugestionável. Por exemplo, se nós acabarmos essa reunião aqui hoje e amanhã cada um de nós for relatar essa reunião para um terceiro, cada um de nós vai relatar de uma forma diferente, porque cada um de nós tem uma apreensão diferente da realidade. E isso não significa... Então, quando a testemunha ou a vítima não hesitam, não titubeiam, isso não significa que elas estejam falando a verdade. Também não significa que elas estejam mentindo. Elas podem estar cometendo, como muitas vezes acontece, um erro honesto. e justamente por conta dessa dependência da justiça brasileira, das provas que dependem da memória humana, é que o IDDD começou a estudar o tema muito a fundo, lançou e iniciou um projeto bastante ambicioso chamado Prova Sob Suspeita, em que a gente trata de todas as questões das provas dependentes da memória, e que não teria como ser diferente, tratando, inclusive, do ponto de vista racial, porque a raça tem uma questão muito diferente, como é que eu posso dizer, muito relevante quando se está falando de reconhecimento, que eu já vou chegar lá. E é isso. E o IDDD parte de uma premissa de que uma investigação de qualidade é interesse de todo mundo. porque, quando eu tenho alguém reconhecido por fotografia, ou seja, qualquer outro meio, algum inocente na cadeia, eu tenho um culpado que está solto. Então, não é interesse de ninguém que a investigação criminal não tenha qualidade investigativa. Não é interesse de ninguém que alguém seja reconhecido equivocadamente, porque, se aquela pessoa está presa, tem um culpado que está solto. e, para isso, o IDDD atua não só nos tribunais, mas o IDDD também atua com formações. Nós já fizemos formações com advogados, que foi o mais fácil, já fizemos formações com o Tribunal de Justiça do Amapá, na qual participaram magistrados do Brasil todo, e fizemos formações, estamos em andamento com uma formação junto com a Academia de Polícia de São Paulo, na qual também estão participando de forma online os policiais de fora de São Paulo que estejam interessados. E daí eu volto para a questão da prova dependente da memória. A professora Lilian Stein, que eu soube que esteve aqui, ela fala uma coisa que é muito verdadeira. Quando você tem uma cena de crime, tem um assassinato, tem uma cena de crime, todo mundo se preocupa em isolar a cena do crime para que as digitais não sejam perdidas, para que eventuais gotas de sangue não sejam apagadas. Só que ninguém se preocupa em fazer isso com a memória, como se a memória fosse uma coisa estática. E daí eu volto ao tema. Quando uma vítima procura uma delegacia e tem uma foto no mural dos suspeitos, ela fica procurando naquele mural dos suspeitos a pessoa que a roubou ou que, contra ela, cometeu o crime. E daí isso traz um tema que eu já me referi, que é o tema racial. E eu não estou falando aqui de racismo, eu estou falando de uma questão que é da psicologia do testemunho. O ser humano tem uma dificuldade de reconhecer traços identificadores da outra raça. Então, uma pessoa branca tem dificuldade de estabelecer traços identificadores de seres humanos de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas asiáticas. Eu acho que muita gente já ouviu aqui a expressão que japonês é tudo igual. Por quê? Eles não são todos iguais. é porque é uma expressão que vem de uma crença baseada na nossa incapacidade de reconhecer os traços identificadores daquela etnia. Então, isso é muito relevante, porque, se uma pessoa branca é vítima de uma pessoa negra, ela vai reconhecer qualquer pessoa negra que minimamente se aproxime daquele biotipo que ela viu, que ela viu, nem que seja através de um vulto, ou mesmo que ela tenha visto claramente a luz do dia. Então, isso tem um impacto muito severo, porque a população mais submetida ao sistema de justiça criminal é a população negra, é a população vulnerável, é a população que sofre um determinismo geográfico. Quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas vindas de comunidades, e em São Paulo isso não é diferente, existe uma crença dos policiais militares de que aquela pessoa que está naquela região, por ser uma região conhecida pelo, por exemplo, tráfico de drogas, aquela pessoa já é tratada como uma suspeita de crime. de início, ela já é tratada como suspeita de crime, e isso deságua num problema endêmico e que a gente precisa solucionar, que é o racismo estrutural, que ele atinge a todos nós, ele atinge a todas, ele atinge as vítimas, ele atinge as autoridades encarregadas das investigações. Então, quando a gente tem essa junção de elementos e você vê a possibilidade de se introjetar na cabeça, e eu não estou falando que é uma introjeção proposital, é uma falta de, eu diria, de habilidade para lidar com a memória humana, e se acaba introjetando na cabeça de uma vítima ou de uma testemunha, uma memória que é artificial, a tendência da eternização daquela memória artificial é enorme. Então, por isso que eu volto, a testemunha diz, a testemunha não titubeia. E eu trago aqui, a vossas excelências, um caso bastante emblemático aqui do Rio de Janeiro, no qual o IDDD trabalhou muito fortemente junto com a defensoria pública daqui do Rio. O IDDD foi procurado pela irmã do Paulo Alberto da Silva Costa, que foi um caso bastante noticiado aqui, que ele foi submetido a 62 ações penais, todas baseadas em reconhecimento fotográfico, através de uma fotografia que foi extraída de uma rede social. Ou seja, ele, com 34 anos, ele era primário, de bons antecedentes, nunca tinha sido fichado pela polícia. No entanto, não se sabe como a fotografia dele foi parar num álbum de suspeitos de uma delegacia, o 54º Distrito Policial de Belfort Roxo. E ele foi reconhecido em 62 processos. E, nesses 62 processos, todos, e eu vi todos, todos são iguais. A vítima vai à delegacia fazer o boletim de ocorrência, ela é chamada numa segunda oportunidade, quando ela vai depor. Neste depoimento, ela faz o reconhecimento. Alguns reconhecimentos, entre a data do fato e o dia do reconhecimento, passaram 250 dias. Então, não dá para dizer que era uma memória fresca. Essa testemunha, essa vítima volta, faz o reconhecimento com base nessa fotografia, e as descrições são as mais dispares possíveis. Porque o procedimento do reconhecimento, para ele ter um mínimo de validade, ele tem que ser precedido de uma descrição muito pormenorizada que a vítima faz do autor. O Paulo foi descrito como sendo magro, alto, baixo, gordo, de 1,60m, 1,70m, 1,80m, 1,90m. Tem caso que ele estava em três lugares ao mesmo tempo, com diferença de dez minutos, e que seria impossível ele cometer os três crimes ali ao mesmo tempo. E qual é a lógica da justiça? A dinâmica da justiça é se a vítima confirma o reconhecimento em juízo, ele é condenado. Se a vítima não confirma o reconhecimento em juízo, ele é absolvido. E, curiosamente, o Paulo foi mais absolvido do que condenado. Até o início do julgamento pelo STJ, o Paulo tinha sido condenado em 11 processos e absolvido em 17, e os outros ainda em andamento. O que mostra a fragilidade. E daí vem uma... Aí que eu falo que às vezes também vem um comodismo, não é só a falta de estrutura. Porque o Paulo ficou preso mais de três anos. e ele nunca, nunca ouve a curiosidade de se comparar às características trazidas pelas vítimas com a característica real do Paulo. O Paulo nunca foi ouvido pela polícia. Então, esse é um fato muito grave. É um fato que... E tem um segundo ponto, que é a questão do álbum de suspeitos. Por que a foto do Paulo estava lá? Isso não se explica. A questão é que o álbum de suspeitos acaba eternizando esse tipo de círculo vicioso. Porque, se não fosse a atuação da Defensoria e a decisão do STJ, a fotografia do Paulo continuaria num álbum de suspeitos e ele continuaria a ser reconhecido, salvo no período em que ele esteve preso. Então, é uma eternização dessa condição de suspeito. isso de alguém que é primário de bons antecedentes e que nunca foi alvo de um inquérito policial na vida. O fato, senhores deputados, é que o Paulo é só uma ilustração de um todo. Existem muitos Paulos por aí. Então, é por isso que o IDDD se preocupa e é por isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui de trazer esse tema aos senhores. Perfeito. Muito obrigada, Guilherme. Já vou fazendo as perguntas. Vejo que o deputado Munir entrou também online, o deputado Márcio Galberto parece também ter conseguido entrar online, mas, indago alguns deputados que estão online se desejam fazer perguntas agora para o senhor Guilherme. Deputada Dani Balbi, deputado Munir, deputado Júlio Rocha. Presidente, no momento... No momento, não. Muito obrigada, deputado Munir. Deputada Dani Balbi. Deputado Júlio Rocha. Deseja fazer alguma pergunta? Deputado Márcio Galberto. É sempre um drama online. Eu estou tendo problema no meu áudio aqui. Ah, deputado Júlio, agora a gente está conseguindo ouvi-lo. Eu estou com problema no meu áudio, eu não estou tendo retorno da reunião. Deixa eu tentar melhorar aqui, eu já entro e falo, está bom? Perfeito. Muito obrigada, deputado Júlio. Bom, então, eu vou tecer algumas perguntas ao senhor Guilherme. Primeiro, agradecer a sua explanação inicial. É sempre muito importante. Acho que muitas pessoas que podem ouvir o senhor agora podem pensar que esta CPI já está se repetindo em determinado grau, justamente porque o senhor apresenta alguns dados que nós já ouvimos aqui, mas eu acho que quando a gente ouve de novo, a gente tem a confirmação de que não é um mero detalhe as situações que já foram expostas aqui de diferentes formas. Então, eu queria ouvir do senhor, o senhor traz a questão da prisão do senhor Paulo Alberto, que foram 62 reconhecimentos e traz a similaridade nesses reconhecimentos fotográficos, inclusive dizendo que o senhor Paulo sequer foi ouvido pelas autoridades policiais. Isso é, de fato, uma similaridade com os outros casos que nós podemos ouvir aqui, inclusive, com a tentativa repetida às vezes com pessoas que foram expostas de novo a um reconhecimento. Então, é muito grave que essa eternização de um suposto suspeito se perpetue a partir desse álbum de fotografia que a gente sequer sabe como foi criado, como foi utilizado, como o senhor nos colocou aqui, o senhor Paulo Alberto sequer tinha passagem pela polícia e a imagem teria sido retirada de um álbum de fotografia. Então, eu gostaria que o senhor esmiuçasse também diante das dificuldades da defesa num caso como esse, porque é evidente que se há outras pessoas numa situação parecida e os procedimentos foram muito semelhantes, sente aqui, deputada Dani Balbo, por favor, e que as situações foram semelhantes, o equívoco e as dificuldades que a defesa tem também são muito semelhantes nesses casos. Então, eu gostaria que o senhor esmiuçasse isso. Um outro elemento que eu gostaria de perguntar para o senhor é quais as sugestões que o senhor faria hoje para o Poder Judiciário. A gente entra num momento específico dessa CPI em especial pensando o sistema judiciário nesse processo. Deputado Munir, seu microfone está ligado, por favor, se puder desligá-lo. Muito obrigado. Como? Quais seriam as sugestões que o senhor daria ao sistema ao Poder Judiciário no sentido da contribuição mesmo para a gente superar essa situação diante das dificuldades que o senhor encontrou na defesa do senhor Paulo Alberto? Um outro detalhe que eu gostaria de saber, o senhor faz parte do Inocência, do projeto Inocentes Brasil, e eu gostaria de saber se o caso do Paulo é utilizado como um dos casos emblemáticos nesse sentido também em termos de Brasil. Um pouco da minha curiosidade nesse sentido. O senhor pode ir respondendo enquanto a deputada Dani Balbi respira. Muito obrigada, senhor Guilherme. Claro. Vamos lá. Eu acho que o grande problema do ponto de vista de defesa, vamos lá, como é o que é como que deve se desenvolver qualquer investigação criminal e qualquer processo criminal posterior. Quem tem que provar a culpa é o Estado, quem alega a prova, é a questão de ônus da prova. Acontece que se eu, eu como advogado de defesa, eu tenho interesse em tentar provar a inocência do meu cliente, mas quando eu tenho uma prova que parte de uma presunção que é inatacável, quando eu tenho um reconhecimento fotográfico que eu não posso questionar e quando eu questiono eu recebo uma resposta do Poder Judiciário dizendo mas ela reconheceu sem titubear, ela não teria motivos para inventar essa história a respeito do réu. Ou a vítima não conhecia o réu. Então eu começo a ter uma explicação que foge da técnica, que foge do conhecimento da psicologia do testemunho e acaba impondo para a defesa o dever de provar o negativo. Só que provar o negativo é uma coisa muito séria, é muito difícil, porque se eu hoje for acusado de no dia 3 de fevereiro de 2022 ter feito alguma coisa, eu não sei o que eu fiz no dia 3 de fevereiro de 2022 a ponto de eu localizar uma evidência de que eu não poderia estar naquele local, é uma prova impossível de ser feita. Às vezes, a memória humana é uma coisa falível, eu não sei o que eu comi ontem. ok, se eu for confrontado, talvez eu vou puxar na minha memória, eu vou lembrar o que eu almocei, o que eu jantei, mas dizer onde eu estava há seis meses ou há 15 dias, eu não sei. E ninguém sabe. E se você coloca... Teve uma série que foi muito noticiada na televisão e foi um rapaz que também foi preso injustamente aqui do Rio de Janeiro, em que ele foi preso injustamente em virtude de um reconhecimento equivocado, ficou preso há bastante tempo, e ele tem o costume, ele é um rapaz negro, e ele tem o costume de filmar e documentar o dia dele. Agora, calcule o que é viver esse terror de ser eternamente o suspeito de um crime, de ser aterrorizado pela lembrança de uma prisão injusta e de se ver forçado a documentar, porque, se ele for confrontado, ele falava não, nesse dia eu estava no lugar tal, na hora tal, e eu tenho aqui fotografia do lugar por onde eu passei. Isso é enlouquecedor para qualquer unha, mais do que enlouquecedor, é desumano. Por isso que é dever da justiça provar a culpa e provar a culpa com provas que tecnicamente sejam sólidas, o que não é o caso do reconhecimento. O reconhecimento, ele é, quando muito, um início investigativo. Ele é uma indicação de uma direção, é uma direção para onde a autoridade pode investigar. Ele não é prova, ele não pode ser tratado como prova. E a Vossa Excelência me pergunta a respeito da sugestão que eu teria. Acho que a gente está falando de... As normas processuais, a gente, infelizmente, foge do âmbito estadual, mas as normas administrativas, não. uma possibilidade seria regulamentar os álbuns de suspeitos. Como eles se formam? Porque a autoridade da polícia judiciária, a atuação da polícia judiciária é uma atuação administrativa. E o princípio básico do direito administrativo é que as autoridades e funcionários públicos de forma geral devem agir em virtude da autorização legislativa, do que faz ou deixa de fazer aquilo que a lei determina. Regulamentar os álbuns de suspeitos é o começo. Como que essas fotos vão integrar o álbum? Quem é escolhido para estar lá? Por que são pessoas negras? Então, eu acho que é um começo. Eu acho que daquilo que eu consigo pensar aqui de pronto, eu acho que é um começo. Tá. Uma outra pergunta muito rápida é com relação à reparação. Como, por exemplo, num caso como esse, em que o Paulo Alberto ficou três anos da sua vida dentro da cadeia, porque o Estado errou, há processos de reparação jurídicos que imagino que vocês tenham encaminhado, mas como é que funcionam processos de reparação em casos como esse? A gente tem uma... Eu não conheço a realidade do Poder Judiciário do Rio de Janeiro para responder essa pergunta de forma completa, mas, do ponto de vista de São Paulo, existe um corporativismo judiciário muito forte. E, curiosamente, eu escrevi, quando a Constituição fez 30 anos, eu escrevi um artigo exatamente sobre este inciso específico do artigo 5º da Constituição, que é da necessidade de reparação de dano por erro judiciário. Existe um corporativismo muito forte porque os juízes não querem se ver alvos de uma futura ação de regresso. Por exemplo, os juízes se veem na linha de tiro na hora que começam a reconhecer o direito à indenização por dano judiciário. No caso do Paulo, o problema dele com a justiça ainda não está resolvido, ele já foi solto, mas ainda existem processos em andamento, então ainda é cedo do ponto de vista civil para falar em reparação, embora essa reparação, no meu entender, seja devida. A questão é que dificilmente os erros judiciários são reconhecidos, porque, por exemplo, num caso como o do Paulo, fazendo uma comparação, eu já vi muitas decisões no sentido de dizer, não, mas o juiz quando decidiu, ele tinha elementos para acreditar naquilo que a decisão dele disse. E daí isso é uma maneira do Estado se colocar do lado de fora do problema, como se não fosse um problema do Estado, foi um problema ali, olha, realmente os elementos apontavam para aquela direção, não foi um erro judiciário. Então, esse é um problema. Perfeito. deputada Dani Balbi, gostaria de fazer algumas perguntas. Queria me desculpar pelo atraso, eu estava acompanhando remotamente, mas também estava em outra reunião. Queria, mais uma vez, cumprimentar a deputada Renata Souza, agradecer demais ao doutor Guilherme pela presença, pela contribuição que dá aos trabalhos nessa CPI, que tem o objetivo máximo de, como bem colocou a presidenta desta CPI, fazer justiça, caminhar não só para que o sistema de justiça possa ser eficiente, suficiente para que nós possamos dar respostas aos crimes sem solução, mas, sobretudo, fazer justiça para vítimas de reconhecimento fotográfico injusto. Deputada, eu não poderia começar a minha fala hoje nessa Assembleia Legislativa. Vi que a senhora também citou o brutal assassinato de três médicos que ocorreu hoje na Barra da Tijuca. É um crime bárbaro, um crime que nos parece, a princípio, que guarda muitas semelhanças com crimes políticos que vêm acontecendo não só no Rio de Janeiro, mas, principalmente, no Rio de Janeiro. Isso nos preocupa. O Rio de Janeiro é um Estado violento, é um Estado criminoso e é um Estado que foi tomado por milícias, por agentes armados que fatiam os passos da cidade, que impõem uma lógica de terror. E nós não nos calaremos, nós, e eu falo aqui pela minha mandata, quando dá ameaça, quando dá tentativa de silenciamento e, principalmente, do assassinato de pessoas, como aconteceu hoje. Acho que é fundamental que essa casa esteja uníssona para fazer esse enfrentamento necessário, para que nós possamos, obviamente, dar apuração serena para as investigações, porque é muito feliz quando, de pronto, o ministro da Justiça reconheceu que esse caso, por ser um caso que fere indiretamente e indiretamente dos parlamentares federais, precisa de acompanhamento federal e dizer que nós estamos aqui também nessa CPI para contribuir para que o sistema de justiça seja um sistema de justiça que entregue para os cidadãs e os cidadãos o direito de usufruir a cidade sem que crimes bárbaros, horrorosos, odienos, que merecem todo o nosso repúdio como esse aconteça. Então, desculpe a minha indignação e o desvio do tema específico dessa CPI. No caso do Paulo Alberto da Silva Costa, eu tenho algumas questões para o senhor, mas uma das inquietudes que vem me tomando durante os depoimentos que vêm colhidos no âmbito dessa CPI é justamente a absoluta arbitrariedade da composição do álbum de fotografias, de todo procedimento de reconhecimento. E isso me inquieta porque não há nenhuma normativa que estabeleça a composição desse álbum, o que, no meu entendimento, reforça práticas racistas que são práticas que, diante dos dados, enfim, mais de 80% das pessoas injustamente reconhecidas através desses álbuns serem negras, demonstra que o sistema de justiça também é um sistema racista que produz injustiças contra a população preta, pobre e periférica, sobretudo os jovens. E aí, nesse sentido, mais uma vez, eu gostaria saber se o senhor teve contato com outros casos semelhantes, porque a gente soube que as suas fotos foram parar no álbum de suspeitos, mas também no mural de suspeitos expostos na 54ª Delegacia de Polícia de Belfor Roxo. o senhor poderia fazer algumas considerações a respeito da composição do álbum de suspeitos, do mural de suspeitos, de modo geral, se há normativas nacionais que deveriam funcionar como parâmetros para adoção aqui no âmbito dos Estados, e o que o senhor acredita como pontos mais gerais que deva presidir a composição do álbum para que a gente possa minorar a incidência de injustiças cometidas contra esse grupo populacional. Mais uma vez, obrigada, doutor Guilherme, presidente. Deputada, até onde eu conheço não existe normativa a respeito do álbum de suspeitos. O álbum de suspeitos é uma criação para facilitar a prática da atividade policial, porque o reconhecimento, como ele deve ser, tem que ser feito presencialmente, porque o álbum de suspeitos, ele não diz nada para além do rosto e talvez do cabelo. Ele não diz se a pessoa é alta, baixa, se ela manca de uma perna, ela não diz nada. Então, ele é um reconhecimento que de toda... não tem como ele ser um reconhecimento, o que a gente chama de... A palavra é meio chata, epistemicamente válido. Epistemicamente é uma palavra do juridiquês para dizer tecnicamente, vamos dizer assim. O reconhecimento fotográfico nunca vai ter este, na minha visão, um status de prova. Ele tem, no máximo, um indicativo. E a normativa é importante, porque talvez, e eu estou aqui pensando alto, mas talvez uma descrição da pessoa que está na fotografia, uma descrição real das características da pessoa que está na fotografia pode ser um caminho. Eu saber quanto aquela pessoa mede, se ela mede 1,80m e a vítima indica que a pessoa tem 1,62m, essa fotografia já não é. Porque o reconhecimento é feito como? O reconhecimento tradicional deve-se encontrar pessoas com características físicas parecidas com a descrição que a vítima faz do autor do crime e colocar em alinhamento para ver se a vítima reconhece alguma daquelas pessoas. E por que no reconhecimento fotográfico isso não é feito? O que tem lá é só um rosto. E o que tem de traço comum nos rostos que a gente vê? É a cor da pele. E isso é muito grave. Isso é muito grave pelo que eu disse antes. As pessoas têm dificuldade de reconhecer e identificar traços individualizadores das pessoas da outra raça. Então, eu tenho dificuldade de reconhecer, de diferenciar 12 pessoas asiáticas, por exemplo. esse é um dado da natureza humana que a psicologia do testemunho explica. Então, é fundamental, primeiro, normatizar os álbuns de suspeitos, se eles vão continuar, primeiro, se eles permitiram ou proibir. E, se for para permitir, tem que normatizar. Qual é o uso que se pode fazer dele? Perfeito. Muito obrigado, senhor Guilherme. deixa eu ver se os deputados conseguiram estabelecer conexões ali na internet. Deputado Márcio Gualberto, o senhor nos ouve? Deputado Munir Neto, deputado Júlio Rocha. Não sei o que é que a gente está ouço, ouço sim, não tenho nenhuma pergunta para fazer, não. Muito obrigado. Nada. Deputado Júlio... Presidente. Pois não, pois não, senhor deputado Munir. Também, no momento, não tenho perguntas, não. Perfeito. Deputado Júlio Rocha. Posso me estabelecer também, porque no momento também não tenho perguntas, não. Perfeito, muito obrigada. Eu fico aqui pensando, senhor Guilherme, uma das sugestões dadas pelo senhor é de regulamentar o álbum de fotografias. já tivemos aqui outras pessoas que foram necessariamente vítimas de um álbum de fotografia que disseram que esse álbum não poderia sequer existir. O que o senhor pensa com relação a isso? Estamos falando aqui sempre com relação à resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução 484, que determina os parâmetros para um reconhecimento pessoal, então é um reconhecimento no âmbito geral, e que essa resolução não tenha ali necessariamente o reconhecimento fotográfico colocado. É o reconhecimento de pessoas e a forma de fazer esse reconhecimento de pessoas que não podem ser colocadas para um reconhecimento repetidas vezes, que essas pessoas inclusive no reconhecimento pessoal na delegacia que coloque outras pessoas pareadas que sejam, que tenham traços e que tenham alguma coisa semelhante entre si, então o álbum de fotografia é de fato uma novidade em termos de utilização dentro desses espaços e ainda que não saibamos como eles são organizados. Gostaria de saber como o senhor pensa isso diante da fragilidade e diante das dificuldades que se tem exatamente de ser colocado algo que não está regulamentado, mas colocado como se fosse uma prova inequívoca, tanto é a dificuldade que o senhor colocou quando questionado o reconhecimento fotográfico que muitas vezes se pensa que é um reconhecimento irrefutável, uma prova irrefutável. Então gostaria, porque é de fato ambíguo essa situação, mas eu gostaria que pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Eu entendo do ponto de vista técnico que não é nem prova. O que vem de um reconhecimento fotográfico não é nem prova. investigativa. Então ela é, no máximo, como eu disse, uma hipótese investigativa. Ela pode facilitar de algum modo o caminho investigativo a ser adotado pela polícia. Do ponto de vista, quando eu disse que precisa primeiro regulamentar se permite ou se proíbe, na minha visão, o álbum como ele está hoje, ele deveria ser proibido, porque foi aquilo que a senhora colocou. É uma eternização da condição de suspeito, porque ninguém diz como que a fotografia chega e ninguém diz se ela sai e por que ela sai e o que precisa fazer para ela sair. Então, na minha visão, o álbum, como ele está hoje, ele deveria ser proibido. Para continuar do jeito que está, ele gera mais problema do que solução. Porque, no caso do Paulo, são 62 processos com base num reconhecimento que já se provou que é de um homem inocente e que existem 62 pessoas culpadas que estão na rua. Então, não interessa para ninguém continuar com essa lógica, com essa sistemática. São 62 pessoas que efetivamente cometeram crimes e que não foram sequer encontradas pela polícia. Então, eu diria que o álbum não tem que continuar, mas, se for para continuar, tem que continuar com muitos parâmetros. Perfeito. Muito obrigada, senhor Guilherme. Eu gostaria de sugerir aqui a suspensão de cinco minutos para a chegada aqui do senhor André Nicolich, juiz de Direito do Tribunal de Justiça, que está chegando ao prédio nesse momento. Então, a gente suspende por cinco minutos para que possamos ouvi-lo também nessa oitina. Então, suspensão de cinco minutos, já voltamos, deputados que estão lá. Pois não, deputado Munir? Pois não? Uma questão de ordem. Nós vamos deliberar alguma coisa hoje ainda ou não? Não, hoje é só oitiva, deputado Munir. porque eu vou ter que me retirar. Pois não. Não tem problema porque nós teremos tudo que foi ou tudo que foi falado, todas as considerações apresentadas pelos nossos convidados estão ali, terão notas taquigráficas, vocês poderão assistir em vídeo, então, vai estar tudo documentado, o senhor pode ouvir depois as respostas também do juiz André, do Nicolete. Então, suspenso por cinco minutos. Obrigado, José. Pois não. Obrigado. Suspenso por cinco minutos. Muito obrigada, senhor Guilherme, que o senhor aí também possa nos fornecer um pouco do que os estudos feitos pelo IDD. IDDD, por favor. Muito obrigada, suspensão por cinco minutos. Obrigada. Reabrimos aqui a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, contando aqui com a presença agora da nossa deputada Dani Balbi, os outros deputados estão online e faremos agora a oitiva com o senhor André Luiz Nicoliti, doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, UF, professor permanente do programa de pós-graduação Estrito Censo em Direito da UNIFG, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, autor de livros e artigos jurídicos, dentre os quais Manual de Processo Penal, décima edição, editora de Plácido, editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Gostaria, antes do senhor iniciar, relembrar aqui que hoje a nossa Constituição Brasileira de 1988 faz 35 anos e, então, a gente renovar a nossa perspectiva democrática e constitucionalista é fundamental. Então, quero agradecer ao senhor André Luiz Nicoliti por ter cedido seu valoroso tempo a esta CPI. Nós estamos aqui diante de situações de equívocos reiteradamente organizados a partir do reconhecimento fotográfico e não à toa há um questionamento de que esses reconhecimentos trazem um prejuízo ao Estado Democrático de Direito, prejuízo também para a vida dessas pessoas que foram impostas em uma situação de, enfim, uma situação de equívoco judicial. E esta CPI, doutor André Nicoliti, passa a um momento importante que é o sistema de justiça, já que já ouvimos aqui algumas pessoas que foram impactadas diretamente, que foram presas por um reconhecimento fotográfico equivocado, mas também pensamos de que maneira a gente pode ampliar para o sistema de justiça um debate que faça sentido para toda a população e o Rio de Janeiro hoje é um dos recordistas no Brasil de reconhecimento fotográfico equivocado. Então, gostaria de conceder os dez minutos iniciais da sua fala e depois para que nós possamos aqui abrir aos demais deputados e deputadas dessa CPI. Muito obrigada pela sua participação. Bem, boa tarde a todas, a todos, a todos. É uma honra, uma alegria estar nessa casa, na Casa da Lei, para discutir um tema tão relevante quanto esse. Eu, quando estava nas tratativas de poder vir, como todos sabem, estou licenciado para estudos de pós-doutoramento em Berkeley. Então, como minha mãe passou mal e eu vim da Califórnia para dar uma assistência e também aproveitei para cumprir algumas agendas acadêmicas aqui. E, quando recebi esse convite, foi uma luta para eu poder ajustar, mas eu não poderia deixar de vir, primeiro, em função de um convite dessa presidência, da deputada Renata e de seus colaboradores, e vir debater esse tema importante e, coincidentemente, em uma data tão emblemática como a de hoje. E eu venho falar um pouco do meu lugar como alguém que tem uma experiência técnica com essa questão, porque já julguei centenas, quiçá, milhares de casos que envolvem em reconhecimento de pessoas. Protagonizei, de certa forma, uma decisão que foi paradigmática na época do reconhecimento do Justino, Luiz Justino, que acabou impactando em reformas na jurisprudência, desdobramentos e campanhas e, inclusive, regulamentação no âmbito do CNJ ao final. E também falo de um espaço a partir da minha vivência acadêmica, como um pesquisador do tema, um pesquisador que estuda, que produz conhecimento sobre essa temática e, ao mesmo tempo, um colaborador institucional, porque participei da comissão de juristas negros e negras instituída pela presidência da Câmara, do Congresso da Câmara Federal, em Brasília, onde trabalhamos basicamente um ano em torno desses projetos, e me coube exatamente tratar de uma proposta legislativa lá na Câmara sobre reconhecimento de pessoa, que consta no relatório final da comissão. E, por fim, me coloco também como alguém que ocupa um espaço de uma pessoa negra que efetivamente conhece como esses reconhecimentos atingem mais fortemente as pessoas negras no país. Não só o reconhecimento, mas todo o sistema de justiça criminal tem por alvo não peles alvas mais peles negras. Não à toa o sistema carcerário brasileiro, diferentemente da universidade, que abriga, mesmo com a política de cotas, um número reduzido de pessoas negras, ou diferentemente do judiciário, que mesmo com a política de cotas abriga um número insignificante de pessoas negras, o sistema carcerário é generoso conosco e abriga mais ou menos 70% da sua população que são constituídas de pessoas negras. Então, tudo isso me leva a falar um pouco desse tema. mas eu queria tecnicamente falar que há um primeiro equívoco no tratamento da matéria, porque nós não temos prisões no Brasil por reconhecimento fotográfico. Nós não temos prisões no Brasil por erros em reconhecimentos fotográficos. E aí alguns podem fazer uma feição assustada do que eu estou te falando. Porque no Brasil não se tem reconhecimento fotográfico. Não existe reconhecimento fotográfico. e raramente existe reconhecimento de pessoa. Nós temos esse modelo de prova, reconhecimento de pessoa e reconhecimento fotográfico, quando ele é conduzido a atender protocolos legais e institucionais corretos, ele é um meio de prova importante e correto e que vai ter minimizado as possibilidades de erro. Então, quando um reconhecimento fotográfico ocorre rigorosamente seguindo os protocolos doutrinários etc. sobre o tema, isso não quer dizer que não vai haver erro, porque mesmo nos Estados Unidos e em outros países que você tem rigorosos protocolos sobre reconhecimento de pessoa, erro ainda existe, porque é uma prova que depende da memória, ela tem que sempre ser valorizada com muita cautela, valorada pelo juiz com muita cautela, pela polícia com muita cautela, e não é isso que ocorre, essa prova é sempre supervalorizada, supervalorada pelo juiz. Então, e isso eu estou falando de reconhecimento fotográfico, coisa que ainda existe no Brasil, o arremedo que nós temos aqui é muito mais grave, a gente aqui trabalha, e isso tem que ficar claro para essa CPI, trabalha com o que a gente chama de identificação criminal por álbum de suspeito, isso é muito mais sério, muito mais grave, muito mais trágico, e muito mais errôneo, por quê? O reconhecimento de pessoa por fotografia pressupõe um alinhamento de fotografias padronizadas, onde você tem um suspeito, ele foi previamente investigado, e há indícios de que ele possa ter cometido o crime, e a fotografia de um suspeito apenas é colocada ali, e você tem quatro outras pessoas no mínimo, ou cinco, ou três, a depender do sistema que nós estamos falando, sistema europeu, sistema americano, etc., você coloca ao lado de um suspeito investigado, pessoas sabidamente inocentes, isso é reconhecimento fotográfico, com fotografias padronizadas, a chance de erro existe, existe, mas é muito menor do que quando você pega um álbum com cem fotos em que todas aquelas pessoas são suspeitas, então a probabilidade de você folheando aquele álbum apontar alguém é muito grande, então na Argentina isso é rechaçado, em outros países, ou seja, não existe essa possibilidade porque isso não é reconhecimento fotográfico, isso é um abuso uma arbitrariedade, algo extremamente perverso que existe no nosso sistema que se inicia por bancos de dados formados nas polícias, sabe Deus como, por exemplo, o caso Justino, o caso Justino, geralmente a polícia forma esses bancos de dados de suspeitos, esses álbuns de suspeitos através de ocorrências policiais, o sujeito passa lá, é fotografado, acontece uma ocorrência, por mais que depois não haja nada, mas ele teve o que a gente chama de uma passagem, foi visto como envolvido e por alguma razão ele teve um encontro com a polícia, isso é muito estudado nos Estados Unidos, como se dá o encontro entre a polícia e o cidadão, stop and frisk, ou seja, a partir da quarta emenda se estuda isso lá, enfim. Então, esse sujeito, às vezes, por qualquer circunstância, ele é levado até uma delegacia e fica uma foto dele lá, mas a gente não sabe como ela foi parar, por quanto tempo, por quê e por qual motivo. Mas casos mais graves existem, por exemplo, do Justino. O Justino nunca, antes de ser preso, tinha ido a uma delegacia, nunca tinha sido envolvido numa investigação como envolvido, sequer como vítima ou como suspeito. A fotografia dele quando foi parar num álbum era uma fotografia à época em que ele era adolescente e que, como adolescente, ele nunca teve passagem alguma também pelo sistema de infância e juventude. Então, não se sabe, não se tem a menor ideia de como a fotografia dele foi parar naquele banco de dados e que levou o seu reconhecimento. Então, esse problema no Brasil é muito mais grave do que uma discussão acadêmica e teórica sobre o quão importante o quanto se pode valorar, como a gente discute nos livros, nas academias do mundo inteiro, uma prova fundada na memória. Ou seja, nós podemos valorar isso em que medida, qual o estándar de prova, ou seja, temos que cotejar com outras... Aqui é muito mais grave. Aqui o que a gente tem é a formação de álbuns suspeitos em que a gente não sabe como ela é formada, por quanto tempo essas pessoas estão lá e com uma probabilidade de erro enorme, porque todas as caras, todos os rostos, todas as fotos que estão ali são potencialmente reconhecíveis. E aí vem um conteúdo racial. Eu desafio essa CPI a visitar delegacias de polícia, pedir para ver os bancos de dados, os álbuns fotográficos. Se encontrar pessoas brancas lá, é quase impossível. não é? Então, esses são os aspectos trágicos desse nosso sistema, que é muito grave e gera muita prisão injusta, muitos erros. Todos os casos emblemáticos que nós estudamos é o que eu chamo de finais felizes. O Gustavo é nobre, não é? Ficou preso, foi absorvido por uma revisão criminal ao final, ficou preso um ano ou mais, sei lá. Mas por quê? Era um produtor cultural, pessoas que conheciam um monte de artistas que se mobilizaram em torno do nome dele. O Justino era um músico desde oito anos de idade numa orquestra, num movimento social, um dos mais importantes do estado do Rio de Janeiro. A orquestra se mobilizou em torno dele. O Danilo Félix era servidor da UF. Então, a instituição se mobilizou em torno deles. Mas quantos José, João, Joaquins, invisíveis, jovens negros periféricos que não têm emprego, que não têm família, que não têm ninguém que vai gritar por eles, quantos desses foram condenados e estão cumprindo pena e ninguém nunca vai descobrir esse erro? Agora, uma sociedade ou ela se preocupa com condenações injustas ou ela não se preocupa. será que se um jovem loiro da classe média fosse injustiçado isso ocorreria, essa indiferença? É óbvio que a questão das pessoas alvo desses erros também dão o tom da preocupação que se tem com esse instituto e, por isso, a comissão, o trabalho dessa comissão é importante, porque ela está tirando aquele escombro, aquilo que está debaixo do tapete que a sociedade não quer discutir. a gente fala nas universidades, quando ensina processo penal, que é a minha cadeira, que o que diferencia um modelo autoritário de processo penal para um modelo democrático de processo penal é a preocupação que ele tem com a preservação do inocente. O processo penal democrático não está preocupado em punir culpados. O foco não é esse. O foco é preservar os inocentes. um modelo democrático tem por micro... digamos assim, por principal objetivo a preservação dos inocentes, a proteção dos inocentes. Esse é o foco. Um processo penal autoritário, ao contrário, ele se preocupa sobre a maneira com a punição dos culpados. É o desejo mais forte dele, intenso. Isso talvez seja legítimo. O problema é quando ele coloca isso na frente como objetivo principal, assumindo os efeitos colaterais dessa opção. Por exemplo, um modelo democrático coloca a proteção dos inocentes como prioritário e tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Eventualmente, alguém culpado vai ser inocentado. E isso, numa democracia, é algo absolutamente normal. O modelo autoritário é um modelo que quer, a todo custo, punir culpados, que é um desejo legítimo. Quem de nós gostaria que um culpado fosse absolvido? O problema é que, quando a gente faz uma formatação das atividades da polícia, da justiça, do Ministério Público, etc., com o escopo de punir o maior número possível de culpados, a gente corre um risco maior de punir inocentes. Mas a gente assume esse risco. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eventualmente, como diz Machado de Assis no final de um conto fantástico Pai contra a Mãe, ele diz, afinal, nem todas as crianças nascem. Alguém vai morrer. Alguém vai ficar preso injustamente, mas isso é do jogo. Isso não é democrático. Isso não é democrático. E é estúpido. Por que é estúpido? Eu falo, às vezes, para os meus pares quando eu dou aula nos cursos de formação e aperfeiçoamento. Quando vocês decretam a prisão ou condenam alguém com base em um reconhecimento fotográfico ou qualquer outra prova errônea e você condena alguém injustamente, você causa dois problemas. Porque, quando você absolve um culpado, você gera um problema que você absolveu alguém que era culpado. Alguém que deveria sofrer uma punição não vai sofrer uma punição. Quando você condena ou prende um inocente, você gera dois problemas. O culpado vai estar solto, vai estar rindo da tua cara, da cara do Estado. mas ainda tem algo muito mais grave. No lugar dele, um inocente vai estar sofrendo as consequências. Por isso, se você não acredita por uma razão de humanidade que é preciso ser muito rigoroso com esse instituto, por uma questão de humanidade, de ética, de correção, ou do que Kant iria dizer, lá, né, dos imperativos categóricos, seja lá por qual razão, se você não acredita nisso, principalmente no âmbito do Rio de Janeiro, a gente podia sempre, então, pelo menos lembrar que o mal de todo malandro é achar que todo mundo é otário. Ou seja, você pelo menos não poderia não querer esse tipo de instituto nefasto para você não fazer papel de otário. Porque, para mim, uma justiça, um sistema, uma engrenagem de polícia, de Ministério Público, de justiça, que deixa solto um culpado e põe no lugar, na cadeia, um inocente que está fazendo papel de otário, como se diz na fraseologia da malandragem. Acho que, para começar, está bom, né? Muito obrigado, doutor Nicolich. Super importante a sua fala diante do reconhecimento do conhecimento técnico que o senhor tem, mas, além de tudo, por estar nesse lugar também, enquanto juiz. Acho que, quando nós observamos o sistema de justiça, que, reiterada vezes, várias vezes, tem esses erros judiciários, inclusive, um não reconhecimento dos erros judiciários. e eu indagava aqui há pouco ao senhor Guilherme, que foi uma das pessoas ouvidas aqui no dia de hoje, sobre os processos de reparação. E há, sem dúvida nenhuma, um não reconhecimento do sistema judiciário em reparar seus erros, que também são erros do próprio Estado. Então, gostaria, já pedindo a licença aqui, pegando a prerrogativa de presidenta desta comissão, que o senhor pudesse nos dizer como vê o sistema de justiça inteiro também condenando a partir de supostas provas, porque não podemos considerar o reconhecimento fotográfico como prova, sim, uma espécie de pista, talvez, mas não podemos considerar como prova para condenar alguém. Então, gostaria que o senhor nos dissesse como ver alternativas dentro do próprio sistema de justiça, que tem, obviamente, a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, mas como o sistema de justiça também se coloca no papel de não fazer com que a injustiça seja algo predominantemente nesses casos de reconhecimento fotográfico. Então, gostaria que o senhor nos dissesse sobre isso. O senhor é um juiz negro, uma raridade no sistema de justiça do nosso país, então, gostaria também que o senhor, enquanto um juiz negro, também pudesse fazer uma análise sobre o quanto que o racismo estrutural também organiza o sistema de justiça nas suas condenações. E, para finalizar, como o senhor vê processos de reparação de equívocos judiciários que hoje se cometem, seja com relação ao reconhecimento fotográfico, mas seja com relação à reparação em geral, já que o senhor está tendo essa experiência de estudo na Califórnia, nós vemos que nos erros judiciários há uma reparação robusta em termos de equívocos judiciários, seja quando o próprio Estado assassina um jovem negro, uma pessoa negra, como vimos no caso de George Floyd, seja em outros casos onde uma polícia racista também assassina jovens negros e, claro, que sabemos que não há processo de reparação que repare uma vida, que repare a vida de toda a família, mas é vergonhoso para todos nós, enquanto brasileiros, enquanto Estado democrático de direito, que não há reparações contundentes em casos de erros judiciais. Então, gostaria que o senhor também pudesse falar sobre isso. Muito obrigada. Bem, quando a gente vai falar do reconhecimento, seria interessante também eu falar de algo que antecede. Eu cheguei a dar uma pista sobre isso quando eu falei dos estudos sobre os encontros da polícia com o cidadão. Muitas das vezes, esses álbuns de fotografia também são produzidos através de encontros da polícia com o cidadão. E quando se pega o indivíduo, por exemplo, outro dia eu me deparei com um caso desse aqui pertinho, perto da Alerj, perto do Tribunal de Justiça, alguns engraxates foram abordados pela polícia presente, Rio presente, sei lá, para serem levados para a delegacia porque eles estavam sem documento. E aí o questione é, mas andar sem documento não é crime. por que eles vão levar ele para a delegacia? Então, seguramente, aquilo dali é uma fonte de alimentação desses bancos, porque aí eles chegam lá, são checados, são fotografados e já ficam ali cadastrados. Outra prática que tem ocorrido é que a própria polícia militar aborda pessoas na rua, pessoas que eu digo jovens negros, e fotografam em seus celulares e fazem isso circular em grupos de WhatsApp, que também é algo meio que incontrolável, dentro de uma prática policial absolutamente informal, absolutamente ilegal. Porque a polícia, nos Estados Unidos, por exemplo, tem toda uma discussão sobre como ela pode abordar alguém, que isso só ocorre dentro daquilo que a gente chama de fundada suspeita ou causa provável, uma situação que indicie crime. Isso se reproduz no Brasil, de certa forma, embora nós não tenhamos uma legislação clara sobre isso. Não é só o artigo 240 do Código de Processo Penal que vai lá dizer que pode fazer mandado de busca pessoal quando tiver fundada suspeita. Ou seja, mas o fato é que a polícia, no nosso caso, que a gente tem duas, polícia militar, por exemplo, que faz o policiamento ostensivo, elas não podem simplesmente olhar para a cara da pessoa e pará-las na rua. Nesse dia dos engraxados, eu falei, mas eles estão sem documento. Aquele senhor branco que está passando ali, será que ele está com documento? O senhor checou? Aquela mulher, o senhor checou se ela está com documento? O que leva um policial a olhar para a cara de uma pessoa e parar ela para perguntar se ela está com documento? O Justino foi parado para ver se ele estava com documento. E aí ele não estava com documento, foram checar e tinham mandado de prisão contra ele, fundado num reconhecimento tal. Então foi uma dupla falha. Primeiro, uma abordagem que não havia causa provável ou fundada suspeita. Era um jovem preto com um violoncelo no meio da Praça das Barcas de Niterói. Por que a polícia parou esse cara? Parou, porque ele era preto. O engraxado que eu encontrei. Por que pararam ele? Pararam, porque ele era preto. porque uma pessoa loira não vai ser abordada parada na Praça das Barcas. O que está se discutindo no Supremo hoje sobre a prisão fundada em abordagem com perfilamento racial, o depoimento do policial diz, vimos um homem negro parado na porta de um carro e resolvemos abordar. Se você, por acaso, se a polícia ver um homem branco parado na Vieira Soto perto de um carro, ela vai abordar esse sujeito? Não vai abordar esse sujeito. Então, óbvio que tanto o sistema da polícia quanto o sistema de justiça como um todo são fundados naquilo que a gente chama, que você fez a referência, do racismo estrutural. Uma pesquisa de um desembargador de São Paulo, Marcelo Semer, recente, publicado no Diplomatique, não sei, eu acho que foi, e ele revela isso. Ele fala assim, 95% das prisões, principalmente por tráfico, são feitas pela PM em flagrante. E essas prisões são esmagadoramente confirmadas pela justiça. Então, ele fala que o grande protagonista desse sistema é a polícia militar. porque quando ela define quem é traficante, quem vai ser abordado, quem não vai ser abordado, e não há um filtro disso pelo delegado de polícia civil, pelo Ministério Público, pelo juiz, ao fim e ao cabo, quem foi o primeiro a definir o estado daquele sujeito foi a polícia militar. Então, ela tem uma importância enorme nesse sistema. E as outras instâncias, que não são tão protagonistas assim, a sua função é de chancelar aquilo. E o que nós estamos chancelando? Abordagens policiais absolutamente ilegais, porque não tem previsão para você olhar para a cara de uma pessoa e abordá-la na rua para pedir o documento ou para revistá-la. Isso nos Estados Unidos é algo impensável. É algo discutível desde 1968, a partir da Quarta Emenda. o que autoriza o sujeito a parar alguém na rua. E aqui, eu digo o que autoriza a cor da pele. A cor da pele autoriza a parar alguém. E daí começa tudo. Colhe-se fotografia, registra, faz autuações, faz-se prisões, e essas pessoas vão sendo absorvidas pelo sistema. E o que a Corte Superior do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem criado uma jurisprudência importante para tratar desses casos, das abordagens policiais, dos reconhecimentos de pessoa, seja por fotografia, seja presencial. Agora, há uma dificuldade enorme dessa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça escorrer, ou seja, escorrer ungir, tangenciar, inspirar as práticas inferiores, ou seja, dos tribunais, regionais, locais, dos juízes, da polícia, para que esse novo ambiente possa ser cristalizado. Nós tivemos avanços importantes na jurisprudência do STJ, regendo tanto a questão da abordagem policial quanto a questão do reconhecimento de pessoa. O Supremo hoje está debatendo a questão da abordagem por perfilamento racial. Então, isso está uma discussão muito pungente no Brasil. É preciso que outros órgãos estejam mais sensibilizados para essa discussão e que acompanhem essas mudanças. O grande problema é que essas mudanças sofrem uma resistência muito grande. Por quê? Porque o alvo dessas erronias são pessoas desprezíveis pela sociedade brasileira. Entendeu? Então, é muito difícil. Vamos explicar isso através de João Cabral de Melo Neto. Quando ele fala lá no Morte e Vida Severina, ele fala que é difícil defender a vida só com palavras, ainda mais quando é essa que se vê Severina. Nós não estamos falando de jovens de 16 anos que estudam no Santo Angostinho e que moram nos condomínios do Leblon. Nós estamos falando de jovens pretos periféricos. Esses são os capturados pelo sistema de justiça. Se pessoas brancas, ricas, com visibilidade, loiras, enfim, fossem os alvos do sistema de justiça criminal, nós não teríamos mais reconhecimento de pessoa da forma que é feita. Nós não teríamos mais abordagem policial da forma que é feita. É só a gente ver as redes sociais. A gente vai ver um policial entrando no condomínio Alphaville, em São Paulo, e aí vem aquele homem branco do Alphaville e fala você é um lixo, você ganha mal porque os policiais ganham mal, porque os policiais são maltratados pelo Estado, porque os policiais moram mal de fato. Você é um lixo, você mora mal, olha o meu condomínio, eu sou rico, você está achando que vai entrar aqui, vai fazer alguma coisa, você não vai me prender. E o policial o que é que faz? Filma. Já imaginou se ele chegar na comunidade e alguém preto virar para o policial e falar assim, você é um lixo, você vai entrar, cadê o mandato, você não vai entrar aqui na minha casa? o comportamento, o comportamento não vai ser esse. Já imaginaram alguém preto numa situação periférica tratar um policial como algumas pessoas dos condomínios de luxo em São Paulo que saem toda hora na região, nas redes sociais, tratam um policial lá. As pessoas só se agigantam contra os fracos, mas contra os fortes eles não se agigantam. Então, o que acontece? Se nós tivermos um sistema de justiça que tivesse como alvo, como destinatário pessoas brancas, pessoas ricas e etc., ele seria mais justo, mais rigoroso. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo se algemou indiscriminadamente as pessoas no Brasil, até que o Supremo Tribunal Federal instituiu uma súmula vinculante número 11, que diz o seguinte. Olha, não pode algemar as pessoas indiscriminadamente. Para algemar tem que ter isso, aquilo, aquilo outro, tá, 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 tá. Correto? Quais foram os fatos subjacentes a essa decisão? Um desembargador federal do Rio de Janeiro estava sendo investigado e foi algemado pela Polícia Federal. Um banqueiro que estava preso foi conduzido pela Polícia Federal algemado. Aí, quando começaram a ver desembargador algemado, banqueiro algemado, peraí, como é que estão algemando todo mundo? Aí eles vão limitar o trabalho da Polícia. Ou seja, o Judiciário, ele tem que aprender a limitar o trabalho da Polícia, mesmo quando as práticas policiais, as práticas do Ministério Público, forem práticas voltadas contra pessoas pretas e periféricas. Vou dar um outro exemplo. a Lei de Abuso de Autoridade, votada pelo Congresso Nacional, ela puniu a condução coercitiva, que era um absurdo como estava sendo feito no Brasil. Condução coercitiva, essa intimação prévia, era político, empresário, todo mundo sendo conduzido coercitivamente pelo então juiz Sérgio Moro no Paraná, que colecionou um número enorme de conduções coercitivas. A condução coercitiva hoje, o Congresso Nacional legislou na Lei de Abuso de Autoridade, ela é crime. Tem crime de condução coercitiva ilegal. Entenderam isso? Por quê? Porque as conduções coercitivas foram feitas contra quem? Servidores do BNDES, políticos, empresários, etc. Ou seja, é óbvio que isso era um abuso. e houve uma resposta muito rápida contra essas conduções coercitivas abusivas. Agora eu te pergunto, abre as redes sociais, abre os jornais, aí vocês vão ver lá. Uma velha em Vila Velha ou Guarapari, não sei, é abordada pela polícia e é arrastada e toma tapa e etc. Uma mãe em Minas Gerais com a filha no colo é abordada violentamente pela polícia e toma tapa. o Cario... Como é que é? Carioquice Carioca? Não sei, esqueci o nome dele. É um influencer aqui no Rio. Carioquice Negra. Carioquice Negra foi abordado na porta de uma loja aqui no Rio pedindo identidade abruptamente. Um ciclista no Planalto Central estava fazendo manobras, a polícia abordou ele, arma na cabeça, algemou, pá, pá, pá. Enfim, inúmeras, inúmeras são as abordagens policiais truculentas. Isso não virou abuso de autoridade. Por quê? Porque isso não é destinado a política, servidor público, a banqueiro, etc. Isso é destinado... Então, enquanto nós... Então, o grande problema de todo esse cenário é realmente nós termos a clareza de queremos enfrentar o racismo estrutural, de falar assim, as nossas instituições são racistas, elas só tratam mal pessoas pobres e pretas do Brasil. Porque, quando as pessoas são brancas e ricas, o sistema de justiça, o sistema da polícia trata de forma diferente. E o que eu quero dizer, e eu falo sempre, eu não estou querendo, porque muito se tentou, inclusive, com a Lava Jato, era expandir as arbitrariedades que sempre foram causadas ao povo preto e pobre às classes políticas e econômicas bem-sucedidas do país. Eu falei assim, eu não sou a favor de democratizar o abuso e o autoritarismo do sistema de justiça criminal. Eu quero democratizar a justiça criminal de modo a preservar as garantias também para as comunidades periféricas e pobres e negras do nosso país. É isso que a gente quer, que todo mundo tenha os mesmos direitos preservados. Então, essa pergunta foi fundamental e ela tangencia um outro problema, que é a questão da representatividade. É óbvio que, quando nós reproduzimos um sistema de justiça que remonta a própria colonização, o próprio império, a própria república nova, a mesma estética, a mesma dinâmica, isso vai continuar dando errado. Do que eu estou te dizendo? O Brasil foi fundado economicamente a partir de pessoas brancas que sequestravam e privavam da liberdade pessoas negras trazidas da África. durante o império puniu com a pena de morte pessoas negras que se insurgiam contra os abusos dos seus senhores e faziam as suas insurreições. Eram punidas com a morte. Está lá no Código Criminal do Império. O grande debate jurídico do Código Criminal do Império era se mantinha ou não a pena de morte e se decidiu. Enquanto tiver escravidão, vai manter a pena de morte. Porque não tem como ter escravidão sem ter ameaça da pena de morte. Na Nova República, os negros foram formalmente libertos. E antes, em 1888, a abolição dos escravos, a abolição formal da escravidão. Em 1888. Em 1889, a proclamação da República. E o primeiro documento jurídico que surge na República não é uma nova Constituição republicana. Essa só vai surgir em 1991. O grande documento jurídico que surge pós República e abolição foi o Código Penal de 1890, que teve qual a missão? De controlar os negros libertos. Como que ele fez isso? Criminalizou a capoeira, criminalizou o curandeirismo, criminalizou os batuques, as atividades de matriz africana, das religiões. Então, ele criou a vadiagem, porque as pessoas saíram das senzalas e não foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Ao contrário, houve uma política de importação de mão de obra salariada branca da Europa. Houve uma política pública de excluir os negros não só da terra como do trabalho assalariado. Então, o que restava para eles? Ocupar as praças, jogar capoeira, fazer seus cultos. E eram vadios. E vadios eram presos. Então, ele criminalizou a vadiagem, a capoeira, o curandeirismo e outras práticas. E começou ali o encarceramento em massa dos negros. Então, e quem sempre puniu e privou da liberdade os negros? Pessoas brancas. E hoje, como é que isso funciona? De igual modo. Quem são os juízes e juízas hoje? Pessoas brancas. E quem são os presos hoje? Pessoas brancas. Pessoas negras. Então, a lógica de hoje é a mesma lógica que sempre imperou na história do Brasil. Pessoas brancas punindo e privando de liberdade pessoas negras. Enquanto a gente não quebrar isso, essa justiça nunca vai ser empática às questões sérias e verdadeiras do sistema de justiça criminal. Senhor De Colite, é só porque a gente tem... Sim, sim. Já vou perguntar, vou indagar se tem... Me desculpe interrompê-lo, mas vou indagar só se tem algum deputado, alguma deputada online ali, porque eu acho que parece que caiu todo mundo. pergunto à deputada Dani Balbi, que aí faça a sua pergunta para ele concluir a linha de raciocínio, porque já já a gente já tem plenário, e vai dar três horas da tarde. Me perdoe. Por favor. Queria, antes de mais nada, agradecer à Vossa Excelência por contribuir com essa CPI. E, na verdade, a questão que eu tinha é, o senhor já começa a responder, sobre a atuação da promotoria e dos juízes, de modo geral, na perpetuação desse sistema injusto. Hoje, a gente observou que há uma série de precedentes do STJ em relação ao reconhecimento fotográfico também, que limitam e que reforçam a necessidade de outras provas, provas periciais mais robustas, limitam a figurar o reconhecimento fotográfico, o reconhecimento de pessoas de qualquer forma com uma única prova que leve à condenação de um indivíduo, e, ainda assim, isso se perpetua. A promotoria continua oferecendo defesa, o juiz continua acatando, julgando, condenando, e a gente continua produzindo inocentes com traumas que vão carregar por muito tempo. Então, eu queria só que o senhor refletisse, nos ajudasse a entender como é que a gente pode provocar esses atores do sistema de justiça, especialmente a promotoria e os juízes, para que a gente possa ver a efetividade dessa CPI, mais uma vez, agradecendo. Muito bem. Uma das perguntas anteriores, eu deixei de responder, que é da reparação, faz junto, mas essa provocação me remete um pouco a isso. Eu acho que também essa, de modo geral, as instituições, os movimentos sociais, etc., devem pressionar o Estado a rever isso, muito também através desses sistemas de reparação, de ações civis, de medidas que possam perceber que sai caro para o Estado esse tipo de erro. É óbvio que isso vai sempre depender da sensibilidade do juiz, que, muitas das vezes, por sua formação, sua cultura, sua branquitude, etc., vê diferentemente o valor da vida, o valor da liberdade, a depender da pessoa que está sob seu julgamento. Mas, óbvio, que isso faz parte de uma luta constante das instituições para isso. Eu acho que a Alerj tem um papel muito importante, principalmente na questão das polícias. Das polícias. Eu acho que, óbvio, em matéria de judiciário, como os juízes são órgãos de soberania, ninguém pode interferir sobre a forma deles pensarem, então, obviamente, tem um papel de denúncia, tem um papel de cobrança discursiva, principalmente de denúncia, de demonstrar as erronias, de explanar isso através das suas diversas comissões, de constranger mesmo politicamente, isso é, em relação aos outros poderes, é essa a missão do legislativo, tendo em vista a independência entre eles. Mas, por exemplo, o trabalho da polícia é algo que a Alerj pode muito fazer, tanto através de estruturas legais que podem ser criadas para favorecer que a polícia erre menos, que a polícia acerte mais, como através de fiscalização da polícia civil, através, porque a Alerj pode fiscalizar todos os órgãos do Estado, então, tem que fiscalizar a polícia. Onde estão esses bancos? Esses bancos existem, como é que eles são formados, será que eles podem ser mantidos? Isso é fundamental. A questão das câmeras, da polícia militar, a questão das câmeras, a fiscalização da polícia militar nesse sentido, a orientação, o diálogo com os comandantes, com as secretarias que giram em torno da segurança, isso tudo é fundamental, porque, como eu disse no início, o grande protagonista do sistema de justiça é a polícia. Se a gente mudar a polícia, a gente impacta na mudança da justiça, porque o Ministério Público, que tem o controle externo da polícia, lamentavelmente, não cumpre bem esse papel. O judiciário, lamentavelmente, também não faz o filtro necessário, porque, como a gente vê nas pesquisas, tudo aquilo que é tido como flagrante pela PM, em sua maior parte, é chancelado pelo Ministério Público e pela polícia. O Ministério Público, também a LERJ tem um papel importante em termos, não só de constrangimento, mas também de discussão de procedimentos investigatórios, até porque o Ministério Público tem poder de investigação próprio. Então, eu acho que o caminho é esse, não é fácil, mas está começando por aqui. Perfeito. Muito obrigada, doutor André Nicolich, muito obrigada, senhor Guilherme. foi muito importante a contribuição de vocês para essa CPI, agora a gente está no avançar da hora, vejo que os deputados que estavam online já não estão mais online, mas quero agradecer a sua presença, o esforço que os senhores fizeram para estar conosco no dia de hoje, num dia difícil para a nossa democracia, inclusive, mas quero dizer que esta CPI também está à disposição, caso vocês queiram nos enviar alguns documentos, algumas coisas que também possamos intervir no sistema de justiça, sabendo exatamente da independência entre os poderes, mas também questionando esse espaço que muitas vezes é historicamente negado para nossos homens e mulheres negras, mas também um sistema de justiça que reproduz numa prática extremamente desigual os problemas da nossa sociedade. Então, muito obrigada, senhor Guilherme e o senhor juiz André Nicolich pela explanação e nada mais havendo a tratar no dia de hoje, gostaria de agradecer também a presença aqui da nossa querida Dani Balbe e a todos, assessoria, todos que estão aqui, está encerrada a oitava reunião ordinária da CPI do reconhecimento fotográfico. Obrigada.